Música Música Vamos lá, vamos lá Na cidade usa? Passamos a gente para chegar Não tem esses pontos baratos Não tem os pontos baratos Não tem o nosso município Esse canto é uma Uma das trotas Vamos pegar o acesso Vamos preparar o material de inovação Deixa o monitor Pronto, já preparo o material de inovação Música Eu vou até morrer no céu, já vou brincar a bater na morrida ao céu, e a caçada está saindo, eu vou até morrer no céu. ... A CIDADE NO BRASIL 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 O N GN U небольшое As preccios provavelmente O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BVM TA PRONTO? A CIDADE NO BRASIL O BVM TA PRONTO? O BVM ESTÁ PRONTO? POR certains a CIDADE NO BRASIL Aquele monitor já está funcionando? A gente tem aspirador? Repare agora mil darona por favor 300 e mil darona A gente tem aspirador? Repare o aspirador lá na cara Está ligado no oxigênio aqui? Quem tem mais oxigênio? Oxigênio por favor Coloca na força do ledon Pode fazer? Pode fazer Pode fazer Pode fazer Pode Oxigênio aqui Liga 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 o oxigênio Está ligando o oxigênio? Liga Saturação tem? Tem Vamos dar Aqui Quero 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 Tirar Ok? Já fez a medarona agora não foi? Não Pode fazer a medarona 300 Ok? Então 5 Ok? Parou Espera aí Choque indicado Carrega aqui ó Carrega 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 Aí Ok Afasta todo mundo Choca 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 Inicia Inicia Levou pra Levou pra Levou pra Reveza comigo Ahn? Reveza comigo que minha coluna está dentro Não Segura Cala aí Prepara a adrenalina Tá? Não Não faz agora não Não faz agora não Não faz agora não Não faz agora não Que coisa O que? A adrenalina está contida Não faz agora não Não faz agora não Prepara o bricador Prepara o bricador Oi? Quer fazer o oxímetro? A gente tem oxímetro A nossa clínica tem um bricador na nossa clínica A nossa clínica Você vai embora? A gente não tem oxímetro? Tem! Tem que sentar no município, pode ligar Obrigado Capinógrafo Capinógrafo Procura? Capinógrafo Capinógrafo Daqui 30 segundos Ritmo choque Ritmo e impulso Aperta ali a segunda onda ali pro mundo O botão ali é 2 O botão ali é 2 Redondo Isso Beleza Ok 5 segundos pulso ritmo Ok Coloca aqui pra gente Parou Ritmo chocável Carrega Aumenta a energia Aumenta a energia Aumenta a energia Ok, carrega Carregou, carregou, carrega Ok, espera Carregou Ok Afasta Afasta todo mundo Choca Chocou? Vai Pode fazer adrenalina Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar Deixa eu voltar Quer voltar? Prepara 150 aí Deixa eu fazer adrenalina Para 150 O carbonato tá pronto aí? Sim Tá correndo já? Ok Tá correndo Tá correndo Tá correndo agora, né? Beleza Quanto tempo você percebe? A gente tem 7 minutos aqui Já tivemos 3 3 10 minutos Pé 7 minutos Fora que eu já estava Fora que eu já estava Fora que eu já estava Ok Foram 2 choques 3 choques 3 choques 3 choques 3 choques quando der A última que você fez foi adrenalina, não foi? Foi Com beleza Se verifica o eletrodo sempre dá? É, dá Meu, dá uma olhadinha na língua na mão Tá na mão? Segura aí um pouquinho Vai parar agora 10 segundos Como é dele? 10 segundos? Vinha 10 segundos 5 segundos Ok Ok, parou Esse outro acesso aqui tá... Ritmo indicado A garota só trocou Carrega Ah, tá fechado Carregou Pessoa, quase todo mundo Chocou 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 Carrega, tá parecendo tossar, hein? Pode iniciar Tá parecendo tossar Próximamente a gente vai fazer um D2 long, hein? Bárbara, iniciou? Pode fazer a minha darona Tá aí, mano Tá parecendo tossar, viu? Tossar? Parece tossar Só a vez a gente vai fazer um D2 long Pareceu um tossar Próximo ciclo? É, no próximo ciclo vamos fazer um D2 long Porque pareceu bem um tossar A gente vai tossar até crescer o pato Vinte, sete, cinquenta aí Vinte segundos, trabalha com o seguinte Vinte segundos Vinte segundos Alguém parou? Vai ficar aí na borracha Borracha não ficou assim É, bateria Voltou, hein? Voltou? Bateria, Renan? Voltou, voltou, voltou Voltou Voltou? 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 Prepara pra gente ali Pulso cheio Preparar pra transporte Ok? A adrenalina Já tá na mão A gente precisa da bateria do alto custo, tá? Vai acabar Ok, preparar pra transporte Dois Dois Entre a cavaleira, tá? Faz o seguinte antes Renan, consegue preparar uma nora pra gente ali? Preparar uma nora pra gente ali? Preparar uma nora pra gente ali? Pode ventilar na nora, né? É, pô, aqui tem a via red Pode, pode ventilar normal A via red Tem puxo radial, cara Voltou bem, viu? Vamos de lá, ó Voltou com puxo cheio Vamos loucuma ver Eu faço a barradura no final, tá? Cuidado aqui com... Quer revezar? Oi? Quer revezar? O Alen tá aqui do seu lado, El Já vou botar a bolsa clínica e o O2 É? Vou pedir pra avisar, tá batendo aí já Quem que é isso? Equipe pronta Prevação do paciente e o tempo Um, dois, três E aí a cabeça Retornar ao paciente Um, dois, três Fecha todo o acesso Fecha esse bicarbonato Sua mão esquerda Fecha o bico 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 É seu? É Já pega Foi útil dead Voce Fecha só um pouquinho pro lado Deixa eu preparar as motos pra ajudar você Eu deixo o acesso pra eles O Márcio, continue? Continua, continua. Ah, beleza. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Peraí, peraí. Quem que tá no hombro? Segue, até teu. Haca? Pode vir. E? É, sim. Aqui vai ficar só, sim, para lá pra lá. E, sim? Aqui. Estroca, coa. Agora, chega, 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 para a verda. Bora? Chega. Vamos lá? Chega, chega, chega. Peraí, peraí. Chega, peraí. Chega. Um, dois, três Cadê o oxigênio, hein? Tem quantos, dois? Vamos ter que levantar a marca, tá? Levanta Boa Renato, eu vou fechando aqui Eu preciso de oxigênio, hein? Lá está aberta a bala grande A bala grande está aberta e a portada está no ar Beleza O que é? O que é? O que é? O que é? Ó, mano Está com infra em D2 Só um minutinho Tá batindo Bora, bora Só dois, só dois Só dois Só dois O problema da Não, aquela posição estava ruim Do laringo, não A posição, a luz da lenda fraca Era muito grande Na verdade ele era pouco Aí quando eu entrei em carreto Eu já bati lá Aí foi direto Não estava conseguindo ver Porque estava sem luz nenhuma Sem luz Não, estava ruim mesmo A hora que eu vi foi Estou bem, está calando Viu? Vamos ver A gente tem que 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 ver O sol batia Mas a luz também Tá muito fraca Depois a gente tem que ver Seu sol bate Seu sol bate Seu sol Seu sol Viu? 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 Viu que eu não tentei nenhum Antes Não estava vendo nada A hora que eu vi foi Tô bem Vai calando Abra o alas, abra o alas, que a águia vai sair na casa Abra o alas, abra o alas, pois isso aqui é Eagle Fire Abra o alas, abra o alas, abra o alas, que a águia vai sair na casa Abra o alas, pois isso aqui é Eagle Fire Abra o alas, que a águia vai bater na casa Agora é hora do predador sair na casa Ninguém segura, loucura pura Na fissura de vencer, na fissura de viver Na fissura de lutar e não morrer, meus títulos é sobreviver Rasante louco, pra cima de quem tiver que ser rabado Quem tiver que abater, travo as carras mando ver A gente tem mim, tão preparado pra esse novo Venha quem me é, vou fazer pedir socorro Abra o alas, abra o alas, abra o alas, que a águia vai sair na casa Abra o alas, abra o alas, pois isso aqui é Eagle Fire Abra o alas, abra o alas, abra o alas, que a águia vai sair na casa Abra o alas, abra o alas, pois isso aqui é Eagle Fire Foco e solteira, só nocaute e finalização Drogação e queda, luta, frank de ação Só casca grossa, só periguloso Todo mundo não acredite de fazer Sai fogo, quem tá te assistindo quer ver show Então força pro, renove suas forças bro Um guerreiro espartano, pode crer que ninguém para Um guerreiro espartano, faz que nem as águias Vai pro topo da montanha, dá seu jeito e se renova Bicho sinistro, arranca as próprias pernas Bicho sinistro, arranca o próprio bico Arranca as próprias unhas e faz meu sacrifício Fazer tudo isso para continuar vivo e refazer o arsenal Que precisa pra caçar Assim é o Eagle Fight, quem luta no Eagle Fight Tem disposição pra travar o bom combate Eagle Fight Abra o alas, abra o alas, abra o alas, que a águia vai sair na casa Abra o alas, abra o alas, pois isso aqui é Eagle Fire Eagle Fight Eagle Fight Abra o alas, abra o alas, abra o alas, que a águia vai sair na casa Abra o alas, abra o alas, pois isso aqui é Eagle Fire Abra o alas, abra o alas, abra o alas, que a águia vai sair na casa Abra o alas, abra o alas, pois isso aqui é Eagle Fire Abra o alas, abra o alas, abra o alas, que a águia vai sair na casa Abra o Wallace Onde isso aqui é Eagle Fight Eagle Fight Isso é Eagle Fight Vem pra Eagle Fight Vem pra mim pra mora da barra Isso é Eagle Fight Luta Eagle Fight Pra ver a minha cor de mão pra mora Isso é Eagle Fight Eagle Fight Eagle Fight Isso aqui é Eagle Fight Eagle Fight Eagle Fight Que beleza Saturando 99 Respirando Respirando Dois choques Ele parou em fibrilação Ele te chocou a primeira vez A segunda vez com a etacardia Vou executar Dois primeiros foi fibrilação E depois ele fez uma tacardia Não é taclamina não? Não Não Uma cura Uma cura Um Mas Um 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 A CIDADE NO BRASIL